Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, estou aqui com meu colega Felipe Vilegas, mais uma vez, estrategista aqui da Genial Investimentos, a gente vai falar do que pegou nessa semana no mercado de ações e um pouquinho de expectativa também para a semana que vem. Antes de tudo, queria pedir desculpa essa voz de gripe, espero que semana que vem não tenha essa voz e nem tenha gripe, vamos torcer. Outra coisa que eu queria falar, pedir para antes de tudo, você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações aqui no canal, a gente tem várias outras programações, muita live, muita informação, informação é poder e dinheiro, hein? Fique ligado. Felipe, legal a gente estar falando aqui nessa semana, porque a semana foi boa, porque a semana passada foi de muita queda, essa semana a Bolsa pegou o embalo, será que vira em maio vai ser um mês positivo, será? Estamos na torcida, Denise. Explica então essa virada, por favor. Realmente, até semana passada a Bolsa estava com quase 7% de queda, fazendo jus ao mês de maio, o mês que é o terror aí para o investidor, só que essa semana com o andamento aí das reformas do Congresso, a Bolsa se recuperou, mostrou novamente ali que o governo ali conseguiu se acertar, mostrou o poder do Congresso, a Bolsa está subindo 4% essa semana, mais ou menos até o momento. E também nos mostrou que a região dos 90 mil pontos é uma região de suporte forte, né? Quando a gente fala suporte, é que tem muita gente interessada ali em comprar a Bolsa naquele patamar. Enfim, agora a queda da Bolsa no mês de maio está mais ou menos ali em 2,5%, a gente torce aí, tem mais uma semana à frente, quem sabe ela não consegue se recuperar depois de um mês tão volátil. E o ânimo veio de Brasília, né? Parece que agora o Congresso e o governo estão andando na mesma direção. Exatamente. Foi muito positiva essa agenda voltada para tudo que é medida provisória, leis que acabam impactando na atividade econômica. Então, realmente, o Congresso trabalhou essa semana, representou e o mercado acabou vindo com bons olhos. E o mercado internacional? Por que essa coisa da guerra comercial entre Estados Unidos e China não acaba? Parece que só piora aqui. Não acaba nunca, Denise. É, sim, é uma coisa atrás da outra. Quando parece que as coisas vão convergir para um consenso ali entre o Donald Trump e o presidente chinês, tudo se esvazia. Enfim, pesou bastante essa semana, as principais bolsas estão em quedas, tanto na Ásia, Europa e Estados Unidos, e isso acaba aumentando a aversão ao risco. O investidor está optando, na verdade, por investimentos mais conservadores, saindo de ativos de risco. Isso também acaba impactando bastante nas commodities. A gente observou os metais industriais, o petróleo em forte e baixa. O único que resistiu, Denise, foi o minério de ferro. O minério de ferro, por incrível parência, ultrapassou a barreira dos 100 dólares a tonelada seca. Isso acabou sendo muito positivo para a CSN aqui no Brasil, essa semana, e também deu uma ajudadinha na Vale. Agora, a questão dos juros. Tanto o juro no Brasil quanto nos Estados Unidos começou a ter uma expectativa de que pode cair, né? Exatamente. Podem cair os dois, tanto aqui e lá. Exatamente. O mercado já voltou a especular novamente essas questões de política monetária, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Começando aqui pelo Brasil, obviamente, está todo mundo, está muito claro, né? Que a economia está patinando e que está todo mundo também esperando a aprovação da reforma da Previdência e tivemos aí mais uma sinalização com a demonstração de que a inflação ali está sob controle, de que o Banco Central ali tem todo o poder e abertura para fazer os juros cair aqui no Brasil, obviamente, se a gente tiver a reforma da Previdência. E sobre a questão dos Estados Unidos, foi divulgado um dado ontem, que é pedidos de bens duráveis, que é um dado ali para saber como está a atividade industrial e foi um dado abaixo do que o mercado esperava. Então, isso mais uma vez trouxe aí a valor presente, uma expectativa de que o Banco Central americano em algum momento esse ano vai precisar baixar os juros. Agora, essa expectativa de queda de juros no Brasil, ela tem alguns setores que se beneficiam, né? Principalmente setores que precisam muito de financiamento. O consumidor precisa de financiamento, ou a maior parte dos consumidores precisa de financiamento para acessar aquele produto. Por exemplo, construção civil. Exato. Teve reflexo? Teve reflexo. Na segunda-feira, inclusive, quando o mercado já começou a especular isso, as empresas do setor, como Cirela, Ezetec e MRV tiveram altas expressivas e também o setor de varejo acaba se favorecendo. No ambiente de juros mais baixo, há um estímulo ao consumo, tanto de produtos e, obviamente, o setor imobiliário acaba também se favorecendo. A gente falou no começo sobre Brasília estar ajudando com boas notícias e uma notícia que mexeu com o mercado foi a aprovação da IBP das aéreas. Exato. Não é? Como é que ficou? Como é que ficaram as ações? Foi um movimento muito bacana, muito interessante, porque com a aprovação dessa medida provisória, agora é permitido que investidores estrangeiros invistam em empresas aéreas nacionais em até 100% da sua participação. Anteriormente era 20%. Então, isso destrava, isso atrai a capital estrangeiro. Não é à toa que a gente já começa a ver o noticiário, não me lembro agora o nome da companhia, mas já existem estereçadas em investir aqui no mercado. Ou seja, eu acho que isso foi um avanço muito importante. A Gol acabou se favorecendo dessa notícia, é o principal destaque da semana. Se eu não me engano, ela está subindo somente essa semana em torno de 20%. Foi uma alta bastante relevante. E a gente acredita que isso também sirva de reflexo e deve ser positivo para nós, consumidores. A aquisição de peso essa semana foi da Avon pela Natura. Exatamente. A ação da Natura subiu, sei lá, 9%, se eu bem me lembro, no dia do anúncio? Na verdade, foi um dia antes, Denise. Sobe no boato e cai no fato. Porque ela subiu 9% ou 10% antes da sinalização. Aí, depois do fechamento do mercado, anunciou oficialmente. Fechou o mercado, anunciou oficialmente e no dia seguinte caiu 8%. Meu Deus, devolveu tudo? Devolveu tudo. Pois é. Ficou quase que no 0 a 0? Por que o mercado não gostou no fim das contas? Na verdade, Denise, isso é um movimento que acontece normalmente. Sempre quando uma empresa faz aquisição de uma outra, o mercado reage desfazendo posições ou vendendo a empresa que fez a aquisição. Isso é normal de acontecer. Ah, tá. Isso porque, assim, ok, comprou o Avon, mas como que vão ser as coisas daqui pra frente? Como que fica a nota de crédito da empresa? Ela vai precisar se alavancar? Então, sempre que o mercado tem dúvidas em relação ao futuro, independente se ele acredita que vai ser positivo ou negativo, se ele tem dúvidas, o papel acaba reagindo com o movimento de baixa. Agora, o buchicho da semana. Gente, vocês lembram da história que Magazine Luiza queria comprar Netshoes? Pois é, agora tem mais gente querendo entrar aí na frente desse negócio. Então, ontem, a Centauro mostrou interesse também na Netshoes. A Centauro recém-chegada à bolsa, o bebezinho da bolsa. Já quer sentar na janelinha. Já quer sentar na janelinha. Foi até interessante, acabou até surpreendendo, porque a Magazine Luiza, na época, ofertou 2 dólares por ação do Netshoes. Foi um movimento que já repercutiu bastante, tanto na ação da Magazine Luiza, quanto da Netshoes. E quando tudo se encaminhava para ter a confirmação deste acordo, dessa aquisição, veio lá a Centauro e ofereceu, olha, eu também estou interessada e a minha oferta é de 2 dólares e 80 centos por ação. O mercado repercutiu ali. E, obviamente, foi engraçado que logo depois da oferta da Centauro, o CAD acabou se pronunciando favorável à aquisição da Magazine Luiza pela Netshoes. Mas isso não quer dizer que vai sair a aquisição? Não quer dizer. Porque quem dá a palavra final é a Netshoes? É a Netshoes. E ainda não deu? Ainda não deu. A princípio, até inclusive hoje, saiu uma reportagem de que a Netshoes se mostrou favorável, até o momento, a aceitar a proposta da Magazine Luiza. Mas temos um final de semana aí pela frente. Provavelmente, a diretoria da Netshoes deve se reunir para a decisão. E se caso ela voltar atrás em relação à oferta da Magazine Luiza, o CAD vai precisar fazer um novo referendo ali para saber, perdão, vai precisar fazer uma nova documentação, uma nova avaliação para saber se aprova ou não essa aquisição da Centauro. Até lá, vai saber se Magazine Luiza não faz uma nova oferta pela Netshoes. Quem dá mais, hein? Quem dá mais. Agora, uma pergunta, eu fiquei na dúvida. Por que você fala tudo em dólar? É, porque as ações da Netshoes não estão listadas aqui na Bolsa Brasileira, só lá em Nova York. Ah, por isso que os preços são dados em dólares. Isso, por isso que os preços são dados em dólares. Ótimo. Então, vamos lá. E semana que vem, vai acontecer alguma coisa emocionante? Fora o andamento ou o desfecho dessa história? É, acho que ainda tem bastante coisa para rolar no Congresso, né? A gente teve essa semana inicial com as aprovações dessas medidas provisórias. A agenda continua agitada por lá. Na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, então isso acaba reduzindo a liquidez, tem menos negócios aqui na Bolsa Brasileira. E na quinta-feira tem divulgação do PIB americano, do primeiro trimestre. E na sexta, perdão, na quinta-feira também tem dados de atividade industrial na China. Então, isso deve guiar aí o ânimo dos investidores. Ok, Felipe. Obrigada, viu? De nada. Olha, você, muito obrigada. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações e conversa com a gente. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você está achando, quem que deve levar a Netshoes, se você aposta nesse negócio, se você ganhou dinheiro nessa semana, nessa semana de recuperação da Bolsa. Pode fazer perguntas para o Felipe que depois ele também responde aqui nos comentários. Muito obrigada, bons negócios e até a próxima.